Marcelo Martelotti comandou um treino tático, ocupando apenas parte do gramado e trabalhando principalmente o posicionamento dos jogadores. O treinador trata de ajustar o time para suprir os desfalques que precisa administrar. Alan Vieira, Lele e Grafite seguem lesionados. Lele fora também por suspensão e João Paulo suspenso. Arthur treinou entre os prováveis titulares e pode permanecer como substituto de Grafite no ataque. Mas Bruno Moraes também está no páreo. Raniel treinou no meio de campo no lugar de João Paulo, mas não está definido como substituto. Lucas Gomes também foi cogitado para a posição, mas não confirmou nada. Rapaz, eu não sei ainda. O professor testou hoje aí, mas não deixou bem claro se vai ser eu ou não. Tive a volta do Dedé aí, o Leandro vai treinar amanhã. Eu não sei dizer ainda qual o time que vai. Aliás, nada pôde ser conclusivo porque alguns titulares não participaram do treino. Ficaram no vestiário por apresentarem a taxa de desgaste físico elevada. Entre eles, o zagueiro Leonardo. Dani Moraes treinou no lugar dele. Essa fase de substituições pode ser positiva para alguns jogadores que buscam se firmar na equipe. Tiago Costa é um deles. Vinha sendo rejeitado pela torcida, mas entrou bem e até fez um gol contra o Confiança, substituindo o Alain Vieira, que agora pode reconquistar a simpatia dos tricolores. A melhor coisa é você poder trabalhar com confiança. As coisas começam a sair naturalmente, a jogada começa a dar certo. Então, eu fiquei muito feliz com aquele gol, sim. Fez com que a gente ficasse com um pensamento melhor em relação à torcida também. A gente está trazendo o torcedor para perto, até porque a gente está jogando em casa. Então, a gente tem que fazer o torcedor arma para o adversário, não para a gente.